Bom, pessoal, vamos fazer algo um pouco mais difícil, então. Vamos tentar encontrar a bissetriz de um ângulo quando a gente não tem o vértice dele. Então, vamos lá, dada as retas R e S, que vão se encontrar, elas são concorrentes, elas vão se encontrar à esquerda em algum momento. Esse ponto de interseção está fora da nossa folha, não é dado? Como é que a gente acha essa bissetriz? Então, o nosso primeiro passo é traçar uma reta T que intercepte essas duas retas, tanto a reta R quanto a reta S. Nesse caso aqui, interceptou a reta R em B e a reta S em A. E aí nós vamos traçar um arco com o centro em A e um arco com o centro em B. Lembrando que deve-se traçar um arco num único movimento, né? E não como foi feito ali com o centro em A. É que aqui eu estou tentando deixar a visão desobstruída, né? Para que a câmera consiga pegar o que eu estou fazendo e aí em alguns momentos sai errado. Então ali, ó, temos quatro ângulos marcados. Um, dois, três e quatro. Esses quatro ângulos a gente vai ter que achar as bissetrizes dele. Então eu já vou aproveitar esse arco, né? Que foi marcado ali, que foi exatamente para se achar essa bissetriz. Então com a mesma abertura ali nos dois pontos, acha a bissetriz do dois. Já deixa o compasso ali, perdão, antes do um, né? Agora sim do dois. Apoie o compasso para achar ali a bissetriz marcada de número três. E de número quatro. Se você não lembra como é que faz a bissetriz, pode checar ali os nossos vídeos anteriores que mostra como fazer a bissetriz. E aí os pontos onde interceptou, né? Onde a reta T interceptou a reta R e S e onde esses arcos, né? Interceptaram essas retas. Então marcando somente os pontos ali. Ponto C, D, E, F, G e H. E os pontos da bissetriz, né? I, J, K e L. E aí vamos então traçar as bissetrizes, né? A bissetriz que vai de A a K. A bissetriz que vai de A a J. De B a I. E por último, de B a L. Lembrando que todos esses traços, eles não são de interesse, tá? Eles devem ser traços super finos. São traços, são linhas de construção. O que interessa são somente esses dois pontos que a gente acabou de encontrar aqui e aqui. que eu vou chamar de B1 e B2, apesar da gente já ter um ponto B ali, né? Então esses dois pontos, a reta que passa por esses dois pontos é a que é a bissetriz. E aí E aí E aí E aí